lendas vale tudo cara eu tô com 179 codex eles botaram mais codex né eu tenho que dar uma olhada nos codex novamente para ver se tem alguma coisinha que dá para gente fazer tá deve ter algumas coisinhas aqui prático fácil sabe para começa a comprar os pergaminhos de equipamento eu compro normalmente o de esse aqui ó de arma é meio a horgado né é de equipamentos novos cara eu tô free to play mano eu tô free to play dar o free to play tô sem fazer ta então minha evolução é bem mais lenta tem gente fala nossa tá mó pingão não sei o que eu não tô cracudão no jogo jogando tipo direto e direto 24 horas e eu não tô fazendo tem aí então a minha bolsa é bem mais menta às vezes pessoal olha o normal vai ter que comprar os dois tem muito codex de arma é o ruim de ser tanque é que parece que tanque é mais sofrido para você para você conseguir as paradas sendo bem sincero sei lá debate mais lento é você bate um pouco e mais pessoal que vai dar PT você não tem prioridade porque a gente não é é tanto e só que não é né porque todo mundo coloca força então eu não tenho perseverança você não toca nada e aí alguns problemas que eu tava vendo aqui no meu do meu boneco é o o seguinte como eu não tenho incentário e o meu bracelete é verde eu deixo de ter muito status de refino entendeu então falta identificar falta tentar subir isso aqui isso aqui até que tá bonitinho esses dois não teve contestação a gente não tá contestando teve voz agora vai dar onde esse cara pegou tudo isso como que ele pegou tudo isso a gruta assim vai não aí não pego do meu server junto as frente a cabeça para roubar uma aranha o meu filho deita dando certo aqui coloquei dois próximos seis aqui orb não sei se mano o negócio que eu não tinha que ia me ajudar e ter altinha tem que ter alta cara você tem que ter alta não dá para você progredir sem áudio galerinha trazendo aqui para vocês web shop do night close e tem os pacotes com melhor custo-benefício cheio de diamante cheio de vocação cheio de buff cheio de pergaminho de progressão também você que não conhece essa loja ela tem os melhores pacotes custo-benefício e agora você pode comprar com desconto a com quem trovax para quem não conhece exclamação trovax tem um link do esporte dele galera do mira já conhece